Os teus lindos olhos pretos Teus olhos de negro olhas Olham-me tão inquietos Teus lindos olhos pretos Que me andam a inquietar Inquieta se eu te não vejo Inquieta por não te ver Inquieta-me o que eu desejo E o medo de eu dizer Inquieta se eu te não vejo Inquieta por não te ver Inquieta-me o que eu desejo E o medo de eu dizer Cando com a ternura Que tem o teu negro olhar Nunca vi tanta negrura Nunca vi tanta negrura Mesmo no escuro A brilhar Inquieta se eu te não vejo Inquieta por não te ver Inquieta-me o que eu desejo E o medo de eu dizer Inquieta-me o que eu desejo Inquieta-me o que eu desejo Inquieta-me o que eu desejo